Primeiramente, boa noite a todos. Nós estamos, desde que aconteceu o desabamento da ponte ali no rio Curuçá, no quilômetro 12 da BR-319, criamos um gabinete de crise para resolver essa situação o mais rápido possível. Qual situação? O retorno da trafegabilidade da BR-319. Sabemos que muitas pessoas precisam, utilizam dessa rota e ela tem que ser solucionada. Como tivemos também pessoas que vieram a óbito, temos aí quatro óbitos e um desaparecido que continua desaparecido, nós estamos trabalhando em três áreas paralelas, em três atividades paralelas. Isso é importante que as pessoas saibam. Então, são três atividades. Uma atividade que é a prioridade, é a busca pelo desaparecido. Então, como eu falei, quatro foram já encontrados, infelizmente, sem vida, e uma pessoa ainda está desaparecida. Então, nós estamos aí com o corpo de bombeiros, com o apoio, com mergulhadores ali no local, e com o apoio também da Marinha do Brasil, com mergulhadores. Então, eles estão trabalhando no local. Nós estamos agora, hoje, o que estava nos prejudicando? O encontro dessa pessoa desaparecida é uma estrutura muito compacta que estava no fundo do rio. É um trator, um compactador e um caminhão com uma plataforma onde estava tudo amarrado e junto com sacos de cimento. Então, toda essa estrutura ainda estava difícil retirar. Hoje, nós já retiramos esse trator, esse compactador, um rolo compressor, já foi retirado do fundo. Amanhã, a intenção nossa é tirar o cavalo mecânico, e a plataforma também saiu, e agora só falta retirar esse cavalo mecânico. Com isso, o bombeiro, amanhã e sexta-feira, vai realizar um trabalho bastante intenso, né, para verificar e para ver se encontra essa pessoa desaparecida. Mas, paralelo a isso, né, a essas atividades, o DENIT tem feito o trabalho de, qual, que é uma outra atividade, que é a construção de uma ponte temporária. Essa ponte temporária, ela, primeiro, o DENIT vai trabalhar para construir as cabeceiras da ponte. A margem do rio, né, de um lado ao outro da margem, são 100 metros. O exército, ele tem uma ponte metálica, uma ponte pré-moldada, só que a extensão da ponte é de 60 metros. Então, o DENIT, em conjunto com o exército, estão trabalhando para reduzir a margem. Então, estão trazendo pedras, areia, um monte de material, para construir duas cabeceiras, uma em cada extremidade do rio, do rio Curuçá, para aí, sim, poder entrarmos com a ponte, que é pré-moldada, e é uma ponte que as pessoas até perguntam, mas vai poder passar caminhão? Sim, é uma ponte que tem uma capacidade aí de mais de 40 toneladas. Então, vai ser possível trafegar normal, como já era 319 com a ponte de concreto. Bom, essa, então, é uma segunda atividade. Existe um cronograma. O que atrasou um pouco o cronograma foi... Foram, né? A chuva, tivemos chuva lá no local. Isso prejudicou um pouco o cronograma aqui do DENIT, junto com o exército. E também tivemos as eleições, tivemos que dar prioridade para o transporte das pessoas. Para vocês terem uma ideia, no domingo, agora, de eleição, foram quase 5 mil pessoas que atravessaram ali. Então, tivemos que parar o trabalho, por questão de segurança das pessoas, né? Que estavam fazendo ali a travessia da margem. Enfim, mas nessa segunda atividade, que é a construção da ponte, né? Da instalação dessa ponte metálica, a nossa previsão é que dia 19 de outubro ela esteja já inaugurada, esteja funcionando, tá? Porque ainda é um trabalho da confecção da margem e da ponte. Bom, e aí temos uma terceira atividade, que também é importante, que está funcionando de maneira paralela, que é permitir que as pessoas tenham ainda o acesso, o ir e vir dentro do local onde foi o acidente, a ponte. Então, nós estamos fazendo um trabalho também intenso, com a defesa civil, que tem feito o transporte com as suas embarcações, de uma margem para a outra margem do rio. Só que para fazer isso, nós tivemos que fazer todo um trabalho também de caminhos, né? Com segurança, para que as pessoas pudessem desembarcar de seus ônibus aí, de um lado, né? E poder atravessar, e poder atravessar a margem, né? E pegar do outro lado o outro ônibus. Então, isso tudo está sendo feito, né? Com muito cuidado. Para vocês terem uma ideia, só no dia de hoje, foram quase 3 mil pessoas que também ultrapassaram essa situação. Ou seja, são 3 atividades que estão acontecendo ao mesmo tempo. Direito de ir e vir das pessoas que estão atravessando o rio, o corpo de bombeiros na busca por essa pessoa desaparecida, que é a nossa primeira prioridade, e o DENIT e o Exército preparando o local para a instalação dessa ponte provisória. Se Deus quiser, né? Se tiver tudo certo, dia 19 de outubro, estaremos já com essa ponte funcionando. E hoje, já discutimos aqui nessa reunião, nesse gabinete de crise, que se reúne com vários órgãos, né? Não só órgãos do Estado, mas órgãos da esfera federal e dos municípios. Hoje tivemos aqui representantes do município de Manaqueri, do município de Careiro da Várzea, do município de Careiro Castanho, aqui conosco, né? Para tratar desses assuntos. Mas nós já estamos levantando já uma quarta atividade, que é, que a nossa preocupação é dar continuidade ao deslocamento das cargas, da carga para que os municípios, né? Não sofram desabastecimento. Então, hoje, as cargas, né? Esse material é suprimento. Ele está saindo aqui do nosso porto, aqui de Manaus, se asa, e indo até Manaqueri. Só que Manaqueri, pelas informações que nós tivemos aqui na reunião, mais quatro dias, quatro, cinco dias, de uso, porque o rio está baixando. Então, hoje, levantamos aqui, fizemos um estudo da possibilidade de também termos uma outra rota alternativa, que seria terrestre, até ali Novo Remanso, né? Curto ali de Itacoatiara, e de Novo Remanso, pelo porto, né? Aí seguiríamos até Altazes, né? E aí faríamos esse itinerário, esse caminho como alternativa de Manaqueri. Tudo isso com a nossa preocupação para que não haja desabastecimento das cidades. Então, a gente fala, pede para as comunidades aí dos municípios para ficarem tranquilos que nós estamos trabalhando para que haja, para que caso um porto deixe de funcionar, tenha uma outra rota para que não haja desabastecimento. A Amazonas Energia teve aqui conosco também, e garantiu também energia elétrica. Em todo momento que estivermos aí ainda na confecção da ponte, vai ter energia para todos que eles estão já fazendo esse transporte, também, só que é por Rio, direto aqui de Manaus por Rio, pelo Rio Amazonas, indo lá até Altazes, pegando o Amazonas e indo por Altazes. Estão fazendo esse trajeto. Enfim, todos podem ter certeza, não é demora na confecção da ponte, são as prioridades que a gente tem que dar. É o encontro do desaparecido, é a atenção às pessoas que transitam por ali e, lógico, a confecção da ponte. Então, estamos todos trabalhando, o Estado, os municípios e a esfera federal. Os três órgãos de maneira muito integrada, trabalhando junto para que, rapidamente, essa crise que foi gerada com o desabamento da ponte seja solucionada. e aí